Feliz M20 pessoal, nesse primeiro vídeo de comentário do ano, eu vou estar falando de coisa boa, de coisa legal. Eu vou estar falando de crise nas infinitas terras, em específico nesse vídeo sobre o primeiro episódio da crise, que foi ao ar durante o nono episódio da quinta temporada de Supergirl. Bom, se você não sabe o que é a crise, eu recomendo que você pesquise, porque no momento esse é o maior evento de crossover que está rolando entre as séries do Arrowverse. E é algo assim que já teve três episódios nessa primeira parte, os três foram lá no passado, e mal começou e já causou caos em tudo quanto é lugar. Bom, nesse vídeo aqui eu vou só falar sobre os acontecimentos, vou só comentar sobre os acontecimentos do primeiro episódio da crise, que foi esse durante Supergirl. Bom, quem está acompanhando essa última temporada de Supergirl sabe que a personagem não estava envolvida na crise, no sentido de que as temporadas atuais de Arrow e de Flash foram todas focadas na crise e no que ela poderia trazer. Já a Supergirl não, a heroína não sabia de nada que estava rolando. Tipo, o pau rolando solto no universo e ela tranquila lá, ou melhor, não tão tranquila, porque quem acompanha a série sabe que lá está bem pesada as coisas, mas o ponto é, cara, que é a Supergirl, não sabia que o multiverso estava acabando. Ela só foi saber nesse episódio, que é quando a percussora aparece e fala Então, você foi convocada para defender o universo porque ele está acabando. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque a cara, os fatos, a cara é um dos personagens mais fortes do Arrowverse atualmente, e ela é deixada de fora das coisas mais importantes. Tudo bem que ela é da Terra 38, que é bem longe, e que os personagens das séries principais são mais na Terra 1, mas com todas as coisas que tem, todas as tecnologias que tem na série, daria perfeitamente para ela saber das coisas. Tipo, o Flash poderia correr a terra dela, poderia usar aquele dispositivo, que eu esqueci o nome agora, e criar uma brecha para ele poder ir no mundo dela e falar velho, se prepara aí porque o mundo está acabando, sua terra está acabando, e tipo, o cara é da Terra 38. Na ordem das terras, a dela seria, e é, inclusive, a primeira, tipo, das terras que a gente acompanha na Arrowverse, a primeira a ser destruída. Então, eu acho assim, que não custava nada os caras terem tirado um segundinho assim e falar velho, vou avisar a cara, minha amiga Allen, que me salvou alguns episódios atrás, e não sei o que, sabe? Essa é a minha primeira crítica à crise como um todo. Bom, nesse episódio de Supergirl, temos esse início em que ela é introduzida à crise, em que ela sabe que os universos estão acabando, e temos o primeiro baque, que é a Agua City sendo destruída. Para quem não sabe, a Agua City, para quem não acompanha Supergirl nesse caso, a Agua City é a cidade, ou melhor, o planeta, apesar de se chamar cidade, não sei porquê, em que os kriptonianos reconstruíram sua vida. Spoiler alert, Cara e Clark não são os últimos kriptonianos existentes. Na verdade, nunca foram, né? Em teoria, eles são agora, mas esse não é o foco. Então, vemos cara vendo a Agua City ser destruída, com a mãe dela que está viva e está lá, e basicamente com toda a cultura dela de novo. Então, essa parte é bem pesada, porque temos aqui, mais uma vez, Cara vendo o seu planeta, ou pelo menos o que restou do seu planeta, da sua família, da sua origem, ser destruída. E a cena em si é bem triste, porque eles focam bem na cara da Melissa, que é a atriz que interpreta a cara, e dá para sentir, assim, a emoção, a dor no olhar dela, assim, é bem triste. Outra coisa é que o Superman, que é interpretado pelo Taryn Horshlin, e a Lois Lane, que é interpretada pela Elizabeth Tullock, estão em Agua City. Quem não acompanha a Supergirl, o Superman faz umas pontas lá, aparece de vez em quando, e ele e a Lois foram para a Agua City, e ele, tipo, tirou umas férias da Terra, e eles foram para lá, porque a Lois estava grávida, e eles foram para lá, para a criança, que é o filho deles, crescerem em meio à cultura original do Clark, que é a cultura lá de Curtin. Então, o primeiro pensamento era, putz, perdemos o Superman. Mas, isso não ocorre, porque aos 45 de segundo tempo, o Clark, a Lois e o filho deles, que já nasceu, já é um bebezinho muito bonito, por sinal, são salvos e trazidos para o QG do monitor, porque eles têm um papel importante a desempenhar durante a crise. Então, basicamente, esse é o primeiro baque que tem. A partir daí, começa o caos, né? Porque a cara viu seu planeta ser destruído mais uma vez, e, finalmente, tem aquele senso de urgência, afinal, os planetas todos estão sendo destruídos. O multiverso está sendo destruído. E o monitor, por mais presente que ele esteja, sinceramente, ele não explica muita coisa, não. Ele só chega assim. Ele é a Laila, no caso, que é a percussora. Ele só chega assim, tipo, velho, você tem que salvar o universo, bora. Mas não explica o quê. É todo aquele papo de, você tem um papel a desempenhar. Mas não fala. E a gente fica, tipo, sim. E aí, aconteceu o quê agora? Que ele junta vários heróis. Começa, tipo, a percussora sai caçando os heróis, pegando, montando esse time. Mas a gente não sabe, né? O que dá. Só sabe que o mundo está acabando, o tempo está acabando. E cabe a esses heróis fazerem alguma coisa, mas ninguém sabe o quê. Nesse primeiro episódio da crise é basicamente isso. A Supergirl sendo introduzida nesse mundo, nessa noção da crise, vendo sua terra ser destruída, vendo o Argo Ciri ser destruída, e os heróis começando a se reconhecerem novamente, né? Em teoria, esses heróis não se vêem desde o último crossover, que foi o S-Words. E agora eles estão ali, se reconhecendo. Um ponto que eu tenho para destacar é a introdução da Bat-Uno, novamente nesse universo. Porque no crossover anterior, se eu não me engano, ela teve pouca interação. Acho que teve mais interação com a cara, que ficou estabelecida, assim, uma amizadezinha, uma conversinha. Mas nesse episódio, ela tem interação com os outros heróis. O que é muito bom, porque a Bat-Uno é a série mais recente do Arrowverse. E ela ainda meio que está se firmando, assim. Rolou várias críticas, várias questões com a série. E ter ela, nesse momento, com os outros heróis, no meio da crise, desempenhando um papel importante, é muito bom. Porque com o final de Arrow, algumas séries vão ter que ir para frente, assim, vão ter que botar a cara e firmar seu local. Eu acho que é isso que eles estão tentando fazer com o Bat-Uno. E um meio de fazer isso é a amizade da Kate, que é a Bat-Uno, com a cara que eles estão... Vem construindo desde o último crossover. E nesse, eles vêm... Já, nesse episódio mesmo, eles já vão fortalecendo isso. Algo que é um ponto muito positivo. Bom, é isso. Sobre esse episódio, eu vou... Não vou narrar o episódio, né? Só vou comentar. E eu vou comentar também a última coisa que eu tenho para falar sobre ele. É o final, né? Que eu acho que não pegou todo mundo de surpresa, porque já era esperado, de certa forma. mas eu meio que... Eu fiquei um pouco voando no sentido de que eu esperava algo diferente, uma morte diferente. De repente, morreu o Oliver. E foi uma morte, assim, honrada. Foi uma morte bem honrada mesmo. Algo que já era esperado do personagem, né? Mas eu realmente... Eu achava que ele teria um papel mais importante na crise. Então, ter essa morte, assim... Ou... Eu acho que foi a forma da própria CW mostrar que ela não está para brincadeira e que esse vai realmente ser o evento dos eventos. E é. Ah, sim. Outra coisa para comentar sobre esse episódio, antes que eu me esqueça, é o... Então, Lena Luthor foi nesse episódio. Quem me acompanha nas redes sociais, no Insta e no Twitter e tal, sabe que eu sou muito fã da Lena. E mesmo que nessa última temporada de... de Supergirl ela tenha tido uns altos e super baixos, bem baixos, fundo do poço baixos, a personagem nesse crossover teve uma relevância importante e mostrou... Teve uma relevância importante. Teve uma relevância e mostrou que por mais que ela tenha uns métodos meio... duvidosos, ela é uma... Ela é uma boa personagem, ela é uma boa pessoa e ela quer sim o bem da humanidade. Diferente do irmão dela, que é um bosta, faz um monte de bosta, que é um vilão louco, assassino, psicopata, não. Claro que ela tem esse lado meio megalomaníaco, né? Porque é um aludo, mas ela, pelo menos até o momento, está ali pelo bem. Eu acho que isso é algo que vale ser falado porque a personagem sofre pra caramba, passa por várias questões e ninguém defende, sendo que ela é uma das melhores personagens atualmente em Supergirl e ter ela nesse crossover fazendo o que ela fez foi um marco de verdade, não só um marco pra personagem, mas um marco pra o nome Luthor, que eu sei que não vai ter tanta relevância assim na crise como um todo, mas eu acho que em Supergirl, eu espero que eles abordem isso depois, porque basicamente a lenda salvou toda a galera, toda não, porque muita gente correu, mas a maioria da galera da Terra 38, foi a lenda que salvou. E eu sei que eles não vão falar isso, não vou citar isso, mas eu falo porque a personagem merece destaque sim e pelas coisas boas que fez, não só pela loucura que ela tá fazendo assim em Supergirl. Então eu acho que eu vou aqui deixar meus parabéns, porque a personagem foi incrível, o que ela fez foi incrível e ela merece biscoitinho. Todo biscoito, toda fábrica da Baldu, Paulina Luthor, porque ela é incrível. Pronto, surtei e passei. Dito isso, eu termino esse comentário aqui do episódio 9 da quinta temporada de Supergirl e eu vou continuar comentando os outros episódios da crise e se vocês quiserem ler o meu comentário, porque eu também escrevo, podem ir no Blink, no blog, que tem lá direitinho todos os episódios da crise comentados, um textinho bacana e aquele corre, né? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, curta o Blink lá no Instagram e no Facebook. É isso. Esse foi o comentário e até a próxima. E aí E aí Abertura